Lá em São Paulo, de fluxo de tráfico aéreo, ficamos sabendo que teve mudança de vento, direção de vento e com isso congestiona a terminal. E eles estão fazendo um sequenciamento para todas as aeronaves que tem destino a São Paulo-Guarulhos, devido ao congestionamento lá da terminal em São Paulo. E além disso, também estamos no aguardo final de uma documentação aqui de nossos pesos aqui para a decolagem. O desbastante já entregou a documentação e estamos só terminando os cálculos, só acredito que no máximo 10 minutos já estamos iniciando a nossa viagem. Mais uma vez, peço desculpa-se na hora da volta pelo nosso atraso e aproveitando também São Paulo, se encontra no segundo de voo, a gente vem do ano de voo. Sempre bom e a temperatura lá, 22 graus. Pela compreensão, muito obrigado e temos todos um bom voo. Terminou da 20, no final da 10. Isso, certo.